Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é mais uma teoria sobre a série The Backrooms do inscrito Deuso Guilherme E dessa vez é do sétimo episódio da série Então gente, eu queria avisar pra vocês antes de começar a teoria Que eu acho que vocês estavam com saudade da minha voz porque eu estava recuperando da gripe Mas graças a Deus eu estou com minha voz para eu fazer covers, dar minhas opiniões, teorias e etc Então vamos começar com a teoria Pessoal, há uma cena que me chamou muita atenção Foi porque o título do episódio, do sétimo episódio Que na verdade eu percebi essa cena aí que está aparecendo na tela de vocês Que é o Gabriel vendo a Mari da série Oi Mari Que a gente já fez teoria sobre essa série Mas mesmo assim, nesse vídeo a gente está fazendo a teoria da série do Gabriel Quinto Que é The Backrooms E na minha opinião e teoria, eu estou achando que a Mari vai ajudar o Gabriel a sair E recuperar os amigos dele e tal Ou será que a Mari poderia dar uma dica para ele sair e conseguir sair daqueles níveis junto com seus amigos? Então essa foi minha teoria E espero que tenham gostado Tchau Na próxima nós vamos falar de mais teorias Tchau Tchau Tchau